Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Eu penso que o grande problema do futebol não é só o treinamento com máscara, né? Porque obviamente a gente vê o campeonato alemão e vê no campeonato alemão que eles... O maior problema deles no campeonato alemão é a ausência da torcida, é a ausência do público em si, né? Que transforma o futebol num grande pastelão, assim, você vê o jogo, mas você sente falta de alguma coisa, de alguma coisa mágica, de alguma coisa que impulsione, que é a torcida, que é a expectativa, que é a magia do público ao redor. E o futebol, sem o público, ele praticamente não existe. É como a gente estava conversando, imagina um sapateado sem música, uma dança sem música. É uma coisa terrível. Talvez agora, nesse momento, o jornalismo esportivo, os empresários que vendem muitos produtos, a dar com o rodo aí, produtos para todo esse público que vai aos estádios, reconheçam, na verdade, a importância crucial das torcidas, né? Não só das torcidas organizadas, mas do povo na arena de jogo, no estádio, na medida em que é ele que valoriza o espetáculo. Essa é grande, não é uma novidade, mas como a gente não tinha a experiência de dimensionar o futebol como espetáculo, sem a torcida, agora a gente tem, a gente vê o futebol como uma coisa muito chata. Os grandes ídolos perdem a sua graça, o gol perde a sua graça, o jogo perde a sua graça, as cores somem, fica aquela coisa patética, tão patética que em alguns estádios do mundo eles estão colocando lives de pessoas, de salas, de pessoas assistindo em casa para ver se eles conseguem chamar de novo a atenção para o futebol como espetáculo, porque sem torcida fica muito difícil. Eu sou professor, né? Eu, desde a década do fim, quando acabou a ditadura, em 1985, eu já estava na universidade e a gente já lutava contra... pegamos um finalzinho do governo militar, ali o do general Figueiredo, né? Para quem nunca teve uma ditadura na vida, saiba que isso não é nada bom. E eu acompanhei, por exemplo, a Novembrada, em Florianópolis, né? Onde teve aquela confusão na Figueira. A gente acompanhava os movimentos de rua, eu era presidente do Centro Acadêmico de Nutrição, do Centro Acadêmico de Educação Física, um na UDESC, que eu fiz, e outro na UFSC, né? E a gente colocava os estudantes na rua, eu ia como estudante para a rua, a gente via os professores da UFSC na rua, a gente via os trabalhadores de maneira geral pedindo pela abertura ampla, geral e restrita, a gente via toda a mobilização de rua, depois, mais tarde, a gente também cresceu, né? Com a CUP, a CGT, os eletricitários, os petroleiros, todos os movimentos sociais, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, todos na rua, né? Pedindo amplas liberdades, democracia, né? Um pouco antes lá, antes da abertura democrática, a gente também teve a democracia corintiana, que foi um movimento nascido dentro de um estádio de futebol, num jogo antes, o parto da democracia corintiana, ele não é, como muitas pessoas pensam, um movimento dos professores, desculpe, dos atletas em si, ele é um movimento que nasce na arquibancada da Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians, tem a grande ideia de ser protagonista num jogo entre Corinthians e Santos e estende uma faixa enorme, para a surpresa geral da ditadura na época, com a faixa colocada lá, anistia ampla, geral e irrestrita. Ou seja, todos os presos políticos que estavam fora do país, deveriam ser anistiados e deveriam voltar ao país, né? Para dar sua contribuição política e não serem mais perseguidos como era. A abertura, a anistia ampla, geral e irrestrita, logo depois, transforma-se em abertura democrática e as faixas são substituídas quando vem a anistia e os políticos voltam para o país. Também vem a campanha das diretas já, e daí já começam as mobilizações de rua, que eram imensas das diretas já, né? Talvez hoje um jovem de 18 anos, 20 anos, ache uma grande porcaria ir para a rua, votar para prefeito, para vereador, para deputado estadual, federal, senador, para presidente da república, mas isso custou muito caro a nós que fomos para a rua, né? E a campanha das diretas já, ela trouxe todo o movimento social, né? Do professor passando pelo bombeiro, pelo sapateiro, pela dona de casa, levou todo mundo para a rua e a população queria eleger seus representantes na forma de uma democracia representativa na época, né? E isso tudo foi objeto de muita luta política, muito debate, e depois nós nos acostumamos com o processo eleitoral e, obviamente, né? Um torcedor do Flamengo, como eu, assim como meus irmãos, são flamengo, corintianos, palmeirenses, todos fomos para a rua, eu fui na condição de professor ou de estudante, mas todos éramos algum time na rua, representando alguma vontade expressa de um time de futebol, de um clube de futebol, pedindo pela democracia. Consolidado o período democrático e os movimentos sociais se estruturando, o pessoal da saúde, da educação, do transporte coletivo, todos esses movimentos estruturados, a democracia aconteceu e as torcidas organizadas que começaram esse movimento, justamente a Gaviões da Fiel, com outras torcidas depois, mais tarde, elas desapareceram das nossas passeatas e ocuparam o local dentro dos estádios, que, supostamente, em tese, deveria ser um local destinado, assim como o aluno fica em sala de aula, assim como o médico fica dentro do hospital, os torcedores deveriam ficar dentro do estádio, o que, obviamente, a gente não concorda, porque quem faz política, faz política em todo canto, em tudo quanto é lugar, e faz dessa democracia, simplesmente, participativa, uma democracia representativa, uma democracia popular, uma democracia que avance no sentido de fazer um país cada vez melhor, muito mais bonito de se viver e prazeroso para a sua população. Tudo isso começou com a Gaviões da Fiel. Na época, quem jogava e quem foi um símbolo da democracia corintiana foi o jogador Sócrates, o nosso doutor, já falecido. O Sócrates defendia a democracia. A democracia era tanto de caráter interno, os jogadores decidiam tudo dentro do vestiário, como jogar, o que fazer, seguravam faixas pela democracia, faixas pela amnistia, assim como a torcida na arquibancada fazia esse papel, os jogadores dentro de campo também faziam. Isso é um detalhe interessante que não acontece agora. Os jogadores participavam da luta, hoje os jogadores não participam. Bom, resultado. Nós aprendemos, eu aprendi que os movimentos se fazem na rua, com a CUT, com a CGT, com a luta dos trabalhadores da educação, dos trabalhadores da saúde, as empregadas domésticas, o pedreiro, o pintor, o arquiteto, o trabalhador de maneira geral, indo para a rua e construindo as políticas públicas e defendendo o seu direito de mandar nesse país. Nós aprendemos assim e graças ao trabalho que a gente fez na rua e junto com as torcidas organizadas, a gente construiu uma democracia que durou 30 e poucos anos. Até hoje nós temos uma democracia que está sendo ameaçada pelo governo Bolsonaro. A volta e meia vem uma ameaça de golpe, uma ameaça de golpe pela extrema direita que tem o caráter de um golpe fascista. E, portanto, defendemos a democracia, a luta das torcidas antifascistas que se manifestaram em Porto Alegre, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e enfrentaram decisivamente e decididamente aqueles pequenos contingentes de defensores do Bolsonaro que pregavam o fim do Supremo Tribunal de Justiça, que pregavam a volta do AI-5, que pregavam o aniquilamento da democracia, um bem grandioso que nós defendemos até hoje. É claro que nós defendemos uma outra forma de democracia, uma democracia popular e muito mais profunda do que essa simplesmente parlamentar que nós temos aí. A direita, os grandes empresários, a elite brasileira, a burguesia brasileira, ela sabe muito bem que o futebol não é alienante, que o futebol não é o óbito do povo e que o futebol não é imbecilizante. Muito pelo contrário, o futebol tem uma força, uma pulsão muito grande. Se existe todo esse potencial de aglutinação ao redor de uma bandeira, de um distintivo, de um boné, de uma camisa, existe todo um apego que é protagonizado, que é feito, construído numa relação histórica. O futebol no Brasil, ele nasceu no final do século... Em 1896, 1897, o Grêmio é de 1903, o Corinthians é de 1910, ou seja, nós estamos aí com clubes com 120 anos, 130 anos, são três, quatro gerações aí, e todo mundo aprendeu a amar o futebol. E o futebol, então, ele desenvolveu essa função, esse amor muito grande, e nós aprendemos a seguir o futebol. Ou seja, o futebol, para nós, passou a ter um sentido de vida, como tem lá, Internacional e Grêmio. Como o futebol, ele tem o sentido, ele tem um calendário, e as pessoas seguem o calendário. E isso é marcado na vida das pessoas. Hoje tem Grenal, amanhã tem Flamengo. O ano passado, Elaine, o Flamengo jogou tanto que nós tínhamos jogo na segunda, na quarta e no domingo. Então, era impossível para um flamenguista não acompanhar o Flamengo segunda, quarta e domingo. Eram três jogos, praticamente, em menos de dez dias. Ou seja, a nossa consciência, a nossa inteligência estava grudada nos jogos do Flamengo e na importância desses jogos. Nós discutimos isso o tempo inteiro. O nosso pensamento estava no Flamengo. E se o nosso pensamento estava no Flamengo, nós estávamos pensando o futebol o tempo inteiro. E ele fazia parte de uma consciência sobre a importância que o Flamengo tinha na nossa vida no futebol brasileiro, no futebol latino-americano, e na disputa do campeonato mundial. Ou seja, nós descobrimos o futebol na economia, na cultura, nas suas relações sociais, na importância de ser campeão mundial. Ou seja, o futebol não era alienante para nós. O futebol, para nós, era um processo de libertação, de discutir política, de discutir economia, sociedade, de discutir status social. E, sendo assim, quando o futebol se organiza dentro de uma torcida organizada, como a torcida do Corinthians, como a torcida do Palmeiras, como a torcida do Santos e do São Paulo. E, num determinado domingo, eles invadem a Avenida Paulista para fazer um ato político que é, objetivamente, na cabeça deles, um ato político de tocar o pessoal do Bolsonaro da Avenida Paulista, da FESP, e eles fazem isso com determinação e aquilo que deveria ser, ah, seria um ato de alienação política? Não, muito pelo contrário, de libertação política. Em Porto Alegre aconteceu a mesma coisa, olha que coisa grandiosa que o futebol faz. Ele conseguiu unir a torcida do Grêmio e do Internacional para parar. Os torcedores do Grêmio e do Internacional ficaram, trancaram as ruas e impediram as passeatas e os buzinaços da torcida, da torcida, não, dos manifestantes do Bolsonaro. Rio de Janeiro é a mesma coisa, tudo com faixas antifascistas. Quando uma população coloca uma faixa antifascista, ela sabe o que significa o fascismo no Mussolini, ela cobra mais democracia e ela não quer o fascismo como uma forma de governo, não quer a anulação do Supremo Tribunal Federal, não quer o fechamento do Congresso, ela quer justamente que as nossas conquistas democráticas sejam garantidas e sejam aprofundadas. Ela não quer a reforma da Previdência, ela não quer as reformas que estão protocolizadas por esse governo de extrema direita e ela quer o impeachment do Bolsonaro em cima de todos os crimes que ele praticou. se a força vem das torcidas e vem dos clubes de maneira organizada, obviamente que o futebol não é alienante, ele é uma massa de pensamento organizado e como massa de pensamento organizado, ele tem uma energia que impulsiona essa população para a rua. Assim como os trabalhadores da educação, os petroleiros, os sindicalizados, também participam de um sindicato que não é alienante e discute política, a torcida é uma construção de grupamento social que não é alienante, muito pelo contrário, ela pode discutir o racismo, ela pode discutir a morte daquele jogador de basquete americano, Floyd, ela pode discutir a sexualidade, ela pode discutir a presença dos homossexuais, das lésbicas, dos gays, nas passeatas, na torcida organizada, a própria carta, olha só, a carta que, e nós podemos discutir tanto a carta da Gaviões da Fiel quanto a carta da Gaviões da Fiel ao Bolsonaro e a carta da torcida do Grêmio ao Renato Gaúcho são cartas muito explicativas de que esse negócio de que o futebol seria uma coisa alienante, não existe.